Estamos de volta na JMV-TV, Jornal do Médio Vale, realizando uma entrevista com o candidato a deputado estadual, Valdir Girardi, ele é candidato a deputado, pelo PP, Partido Progressista, aqui de Timbó, concorrendo pelo Médio Vale do Itajaí. Nos primeiros blocos, o Valdir Girardi fez uma alta apresentação e também falou sobre propostas de campanha e também estratégias da sua corrida eleitoral. Valdir Girardi, a gente gostaria também de saber de você, em relação às prefeituras da região, você tem um relacionamento bastante estreito aqui com municípios como Timbó, Rio dos Cedros, Rodeio, Dr. Pedrinho, que são ligados ao seu partido, administrados por seu partido, mas sabemos que também tem amizade com outros prefeitos de outros partidos. De que forma o Estado e um deputado estadual podem influenciar para que os municípios tenham ajuda estadual? Na verdade, o deputado terá que fazer esse meio de campo. A gente sabe que existem recursos disponíveis. Eu lembro que Timbó, só Timbó, mais ou menos, arrecada só de ICMS, em torno de 3 milhões de reais por mês. Isso vai num bolo lá em Florianópolis, um bolo, e quem vai dividir esse bolo depois? Para onde é que vão dividir esses recursos? Dos deputados que vão estar lá, que têm representação, vão lá junto com o governo do Estado na hora de fazer orçamento, como falei antes, orçamento é dividir o bolo, e onde é que tiver representação, nós vamos estar olhando. Com certeza, na hora de dividir o bolo, nós vamos olhar a região, nós não vamos olhar a cor partidária. Eu quero fazer parte dessa divisão, desses recursos que estão disponíveis. Temos muitos recursos, nós percebemos, é que nem o Nordeste comparando com o Brasil. Então, por que vem tantos recursos para o Nordeste? Porque lá existem o maior número dos Estados, existe a maior parte de representação dos políticos, quer seja senadores e deputados, e eles, na hora de fazer orçamento, na hora de dividir esses recursos, os recursos dirigem para lá, porque lá tem mais deputados. Então, aqui a nossa região, ela está carente dessa representação, já falei antes, e eu quero fazer com que esse bolo seja dividido, eu quero fazer parte dessa divisão, para trazer esses recursos, quer seja na saúde, na educação, nos transportes, na segurança, etc. Enfim, quero estar participando do governo, de olho nos recursos disponíveis para a nossa região, especialmente Timbó e arredores. Mas os prefeitos da região, eles têm reclamado de que o Estado está devendo para a região? Todos reclamam, existe uma carência muito grande, independente de partido. Se nós formos ver Benedito Novo, que é do partido do governo, procure entrevistá-lo para ver o que ele vai dizer, reclamando também que não tem atenção merecida. Porque não tem deputado aqui na região. Então, deputado, mesmo do partido do prefeito, representa outra região, vai puxar os recursos para outra região, isso é natural. Candidato, nós sabemos, falando em obras específicas, Timbó tem um projeto, sabemos já, até de governos anteriores, para construir uma ponte no bairro Dona Clara. O prefeito atual, Laércio Schuster, estuda a possibilidade de construir uma ponte no centro. Sem a ajuda do Estado, fica difícil essas obras, não é? Muito difícil. Eu conheço o projeto, eu conheço os dois projetos, o projeto da ponte da rua Dona Clara, lá do bairro Dona Clara, ele é necessário e fundamental para desviar o trânsito do centro. Tem que ser um projeto que tem que ter prioridade, até para concluir uma parte do anel viário, que agora está sendo feita já uma parte, está sendo feita a pavimentação da rua Araponguins, um trecho está sendo feito. Ou seja, o trânsito que viria de Doutor Pedrinho, Benedito e Rodeio, que vai em direção a outros centros, que passa por fora da nossa cidade. Então, temos que pensar como prioridade. Só que esse projeto custa, apenas a ponte, custa em torno de 5 milhões de reais. E o município, Timbó não tem esses recursos. Outra ponte do centro também está, mais ou menos, avaliada em torno de 5 a 6 milhões, fora as desapropriações. Então, é muito dinheiro e precisamos buscar esses recursos de fora, quer seja no governo federal ou estadual. Indaial também, candidato, está reivindicando a construção de uma ponte sobre o Rio Itajaíseo, uma ponte, inclusive, com uma extensão bem maior do que essas que são projetadas para Timbó, e que terão um custo de aproximadamente, segundo levantamentos preliminares, de aproximadamente 15 milhões de reais. O senhor estaria trabalhando também por esses projetos? Com certeza. Se eu represento uma região, eu vou atrás desse recurso, dessa possibilidade. Existe até, eu já tenho conhecimento, que existe um encaminhamento a nível federal para a busca desse recurso, que o município de Indaial com certeza não tem esse recurso, e de repente faz-se uma parceria, governo federal, governo estadual e prefeitura, para conseguir realizar essas obras. E com relação à BR-470, candidato? Já me disseram, não fale da BR-470, porque é caso de polícia. Toda eleição, todos falam da BR-470, realmente é um caos, é um estresse, em qualquer horário, menos de madrugada, de tentar pegar a BR-470, rumo ao litoral ou até Blumenau. Como deputado estadual, será muito difícil a gente dizer que nós vamos conseguir fazer. Claro, como deputado, a gente tem, de repente, um pouquinho mais de poder, de convencimento, mas é uma obra do governo federal, diz BR-470, é uma obra do Brasil, é obra do governo federal. Então, a gente vai tentar interferir sim, e tentar dar prioridade a isso. Mas, como disse, dependemos do governo federal, e a gente vai estar no governo do estado. Bom, e qual a sua estratégia para os últimos dias de campanha, candidato? Nós estamos fazendo corpo a corpo, na verdade, como eu disse antes, a gente trabalhou em 29 municípios, a gente ainda não sabe esse resultado que nós vamos obter com esses 29 municípios, e agora, nas últimas semanas, estou concentrando aqui o corpo a corpo na cidade de Timbor. Não tenho condições de visitar residências, sim, estou visitando onde é possível, visitar o comércio, as indústrias e os prestadores de serviços. Então, esse é o nosso trabalho agora, concentrar aqui e tentar convencer o máximo de pessoas possíveis para acreditar no nosso projeto. Bom, candidato, a gente gostaria de deixar à sua disposição um espaço para o senhor fazer uma mensagem final aos nossos internautas e todos os leitores do Jornal do Médio Vale. Internautas, o que a gente quer solicitar para vocês? Que pensem, repensem e pensem em Timbor região. Nós precisamos preencher esse vazio, se alguém ver e acompanhar a minha propaganda política, ver lá o mapa de Santa Catarina, onde é que o Médio Vale existe um vazio, onde é que eu quero preencher esse vazio, quero preencher essa janela que está vazia há 30 anos, e fazer com que nós trouxemos esses recursos aqui, que nossa região tanto precisa, comparando com outros municípios, que tem representação, aqui nós podemos fazer muitas obras, mas precisamos ter essa representação. Não jogue o seu voto fora, vote nos candidatos daqui. Nós temos aqui também um outro candidato em Benedito Novo, e eu quero fazer a diferença aqui em Timbor e região próxima. Muito bem, este foi o candidato a deputado estadual, o Waldir Girardi, ele que é vereador em Timbor, foi vereador por três legislaturas, foi presidente da Câmara de Vereadores também, é professor, enfim, é uma pessoa da nossa comunidade que está aí colocando o seu nome à disposição para uma vaga na Assembleia Legislativa. Lembramos de que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em outras oportunidades aqui na nossa programação, ainda ao longo dessa semana. E também estará disponível de forma on-demand, ou seja, gravada em nosso site www.jmv.tv.br ou através do YouTube, já a partir da tarde de hoje. E essa entrevista também estará disponível de forma escrita na edição do Jornal do Médio Vale desta sexta-feira. Agradecemos a todos a sua audiência, agradecemos ao candidato Waldir Girardi por ter vindo prestar essa entrevista. E amanhã, quinta-feira, no espaço do programa Personalidades em Destaque, estaremos reprisando as entrevistas com os candidatos da nossa região. Obrigado a todos.